E hoje é a vez de Volmir Amado do PT. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos Magno. E boa noite a você também que nos acompanha. Seja bem-vindo. Obrigado. Candidato, o senhor chegou a considerar a possibilidade de ser vice do Marconi Perillo? Houve essa conversa. Há algum afinamento ideológico entre o senhor PT e Marconi Perillo? Isso é boato? Enfim, ou é o vale tudo da política? Nós tivemos, acompanhamos toda uma discussão nacional. Que foi de uma criação de uma frente ampla, uma coalizão de partidos. Em razão, claro, do aspecto eleitoral, mas também no futuro da governabilidade. Então, claro que o meu nome foi colocado à disposição pelo partido. Mas sempre abertos a uma aliança. E nesta prospecção, desde o ano passado, nós viemos com discussão, claro, com o Gustavo Mendanha. Depois com o José Eliton, com o Marconi. Enfim, estávamos num processo de discussão em vista das eleições. Mas chegamos a esse momento da coligação e também da composição de federação. E o meu nome predominou. Portanto, foi o que? Na convenção da federação e também na decisão da coligação, que é o PT, PCdoB, PV e PSB, convergiu para meu nome e aqui estou me apresentando. E essas tentativas de compor chapas com candidatos de partidos mais do centrão distanciaram outros partidos de esquerda da sua base? Não necessariamente. Os partidos de esquerda, eles têm uma visão própria, que não é propriamente só ideológica. Às vezes precisa colocar as lideranças, precisa afirmar o conteúdo programático, precisa consolidar mais o partido, precisa expor mais, sobretudo no momento do primeiro turno. Então, a razão disso é que os partidos, outros de esquerda, fizeram esta opção por lançar candidatura própria. Isto varia conforme o tempo eleitoral e conforme a expectativa e convergência, conveniência de cada partido. Não foi propriamente por divergência ideológica, mas por acharem que era mais oportuno lançarem nomes próprios para consolidarem seus respectivos partidos. Pulverizou muito, né? Sim, não deixa de ser uma certa pulverização. Mas também corresponde a uma realidade de Brasil de 30 e tantos partidos. O que também, é claro, que fraciona bastante para o eleitor ter mais um desenho ideológico do que a esquerda, o que é direita, pelo menos nos termos mais clássicos que havia no país. É assim que o senhor se apresenta como candidato da esquerda ao governo de Goiás. A candidata do pessoal que esteve aqui esta semana disse que a candidatura de esquerda verdadeira é a dela, do pessoal. Bom, cada um traz a sua tradição, sua história, a defesa de seu conteúdo programático. O Partido dos Trabalhadores nasce com esta visão. Ele, sobretudo, não é propriamente um confronto com o capital, mas é onde os pobres, os vulneráveis, os trabalhadores, os que não detêm o capital, que também querem ter participação nos direitos civis, direitos sociais, direitos econômicos, protagonismo, liderança social, participação na sociedade, partilha dos bens, enfim, uma visão mais ampla, mais social. Então, na medida em que os trabalhadores tomaram essa consciência, veio desde o mundo operário, veio do chão das fábricas, veio das periferias, da zona rural, sem terra, sem teto, o mundo de gente que procurava, via nos movimentos sociais uma alternativa, mas encontrou também num partido importante, a que chamou de trabalhadores e trabalhadoras, a grande plataforma para colocar a sua reivindicação de direitos sociais e encontrar na mediação do Estado uma forma de os trabalhadores terem um protagonismo, uma presença, uma voz que pudesse atendê-los também. Então, veja que é uma questão histórica e que, claro, que, em razão disso, o PT traz toda uma herança de esquerda no país, a enfatiza, a reitera, também nos conteúdos programáticos, mas também no exercício de governo. Você vê claramente um governo de esquerda e de direita, as suas opções estratégicas, o seu modo de governar e a sua metodologia também de fazer gestão. O ex-presidente Lula tem uma boa votação em Goiás e, inclusive, gravou vídeos pedindo votos para o senhor. Mesmo assim, a candidatura do senhor não decola. Por quê? Bom, nós estamos no começo da campanha, então é um processo gradual. O meu nome é mais conhecido no campo da educação, da pastoral, de igreja, de dioceses, de ação comunitária. E, claro, que é preciso uma oportunidade agora. Nós estamos apenas há dez dias da campanha com rádio, com televisão, com entrevistas, com reuniões, com caminhadas, com carreatas, com debates. Com tudo isso, os nomes vão sendo colocados. E, por um lado, isto. Por outro, é claro... O tempo é curto, né, para convencer as pessoas até dia 2 de outubro. O tempo é curto. Quando você faz uma análise, por outro lado, de outros candidatos que fizeram viradas históricas, foi exatamente coincidindo com um calendário semelhante a esse que eu estou experimentando. Então, nós estamos aí apresentando o nosso projeto, nos apresentando, ficando mais conhecidos em todo o Estado e, afinal, a caminhada que temos que fazer como candidatos. O tempo é curto e, como o senhor disse, o nome do senhor é pouco conhecido no meio político, né? Porque a candidata ali que predominava no PT por muito tempo foi a Adriana Corce. Então, a candidatura do senhor tem que ser muito trabalhada e tem que se confiar muito nessa legenda, PT. O PT tem em torno de 45 mil filiados aqui no Estado de Goiás. Tem uma militância bastante ativa, bastante combativa. Gente lá do interior, nós andamos em 17 regiões do Estado durante o período da pré-campanha. Eu venho fazendo essa caminhada, portanto, desde outubro, novembro do ano passado e, afinal, vamos caminhando. Tempo eleitoral, campanha, diálogo, conversa, nos apresentando. Os indicadores de pesquisa que temos disponíveis já começam a mostrar, a pontuar, a sinalizar crescimento. Então, de modo que essa é a nossa expectativa, claro, que a gente se coloque e coloque o nosso projeto para a sociedade e para o eleitor. A gente está notando aqui, nitidamente, que o senhor tem um forte sotaque gaúcho ainda, né? Nasceu lá no Rio Grande e está há muito tempo aqui, mas tem um jeito também de professor, de acadêmico, né? Bem diferente do Lula, que tem um jeito mais de massas, até se orgulha de ter aquele jeito de pião que ele tem. Não distancia o senhor da massa goiana aqui, esse jeito de gaúcho, professor, acadêmico? Eu penso que, ao contrário, vai ao encontro da característica do goiano, porque essa é uma região, sobretudo, migratória, de gente que veio do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais, do Sul do Brasil, de Rio de Janeiro, afinal, Brasília, Goiás, são, tanto o Distrito Federal quanto o nosso Estado, o Centro-Oeste, de um modo geral, são de grandes fluxos migratórios. E aqui converge, portanto, o mundo de sotaques. Agora, veja bem, eu estou aqui em Goiás há mais de 40 anos. Eu saí do Sul do Brasil com 17 anos de idade. Depois fiz filosofia em Campo Grande, e aqui eu já fui fazendo parte da teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aqui eu estive durante 37 anos como professor, quase 20 anos em gestão, como reitor, 28 em gestão. Então é uma caminhada toda, a minha família é goiano, os filhos são goianos, goianenses. Agora ficou aquele sotaque de origem, que muito me orgulha, mas que eu estou tentando modular, claro, também, e na convivência, na relação, na amizade, na caminhada e, sobretudo, no amor para com esse Estado. A reciprocidade, o sentimento de gratidão, a identificação com o povo goiano, isso vai no fundo da minha alma. E eu não quero passar em branco, já tive toda essa história de 40 anos, mas os anos ainda que tiver de vida, eu gostaria de dedicá-los como gratidão e com responsabilidade para o povo de Goiás. Me chamou a atenção no plano de governo do senhor, que o senhor apresentou ao TSE, um documento muito pequeno, só com 12 páginas e muito vago. Não tem uma proposta concreta, assim, para resolver problemas do Estado. Numa página, na página 8, o senhor trata dos assuntos mais importantes, numa única página, saúde, educação, segurança e cultura. Não é o plano de governo que vai convencer o candidato, o eleitor, não. Aquele é o plano de governo feito naquele momento, em 3, 4 dias, na versão preliminar, que era para o registro da candidatura. Se vocês olharem agora, esse plano já vieram só de ações, até onde eu mesmo pude acompanhar, havia mais de 140 ações como sugestões colocadas. Nós colocamos agora o plano de governo em plataforma, até meados de setembro estaremos ainda recebendo sugestões, mas aquilo que tudo estava dentro de uma página, hoje não. Hoje é até difícil de fazer o comentário, saúde, é um tema tão longo, moradia, meio ambiente. Tem que atualizar lá no site do TSE, então. É, mas aí não pode mais atualizar. Ah, entendi. Ficou naquela versão primeira, que não era nem primeira versão, era a versão preliminar. Agora eu vou lhe passar o outro, você vai ver como ele é convincente. Vamos falar, porque lá tem duas linhas lá falando de saúde, tem duas linhas falando de saúde. Fale um pouco mais do projeto do Senhor para a Saúde, que a gente tem problemas graves, a gente recentemente mostrou o gol superlotado de novo, problemas no CRE, pessoas enfrentando demora para conseguir consultar no CRE. Qual que é a proposta do senhor para essa área? A proposta da saúde, primeiro, ela deve ser reformulada no seu complexo de gestão. Hoje, só das OS, em torno do recurso global da saúde, 67% deste recurso global que se gasta em saúde vai para quatro OS no Estado. Então, nosso governo vai rever, não é que vai extinguir, mas vai rever a gestão global da saúde e aquilo que era pensado no passado como uma alternativa, agora se tornou uma concentração desta gestão de saúde, que de fato pode descaracterizar toda a sua amplitude e dimensão pública daquilo que ela deve prestar. O senhor acaba com esses contratos e o OS? Não tenderia a imediatamente, vou rever, vou rever isto, e tenderia a fazer com o modelo de Minas Gerais. Em Minas foi criada uma fundação pública de direito privado para fazer a gestão do recurso em razão de agilizar, sobretudo compra de medicamentos. Em situações emergenciais, em que é preciso fazer processos licitatórios para compra e que a legislação dificulta ou emperra, então é preciso uma agilidade maior. Uma fundação daria uma boa solução para isso. Me preocupa de colocar para toda, quase toda a gestão pública da saúde, o recurso na mão de entidades, que ainda que sejam organizações sociais, mas que sejam particulares. É uma entrega de um serviço essencial muito estratégico. Nós temos aí um mundo de, nós temos que fazer os concursos em toda a rede de saúde, nós temos as cirurgias eletivas, que em razão da pandemia estão pendentes, vamos ter que criar o turno da noite, mais turno para poder dar conta, nós temos que terminar hospitais. Temos que cortar o tempo para essa resposta. Vamos para a próxima. Sobre transporte coletivo, sobretudo aqui na capital, que é muito problemático, crônico, um problema de séculos. O que o senhor tem de proposta para resolver isso? Nós temos o problema de transporte para a região metropolitana e também para o entorno de Brasília. São dois lugares, de fato, muito sensíveis neste ponto. Neste transporte urbano, coletivo, de regiões conurbadas, nós temos, desde uma projeção de criar a taxa de licenciamento dos veículos particulares, ser deslocada para a criação de um fundo para o transporte público coletivo. Isso é decisivo porque vai dar base para alcançar o subsídio maior a esse transporte público. E depois, claro, tudo aquilo que existe neste instante, de ônibus que seja mais confortável, que seja com energia elétrica, que tenha mais, portanto, uma convergência, uma sinergia de todo o sistema de transporte, isso deverá ser atendido. Agora, no entorno de Brasília, isso é ainda mais decisivo, porque vai se precisar negociar também com o governo distrital, uma vez que é compartilhado o transporte e muita gente de algumas das cidades do entorno trabalham, estudam em Brasília. Então, aí realmente o problema é ainda mais complexo do que aqui. Claro que também há uma responsabilidade imediata também do município, isso precisa ser dialogado para uma convergência de interesses e de recursos a serem alocados na questão do transporte. Rapidinho, porque o tempo está acabando, o que o senhor faria com a Enel? Acaba com esse contrato, reestatiza, volta a Selge, o que o senhor faria? São dois pontos. Um, da Enel, nós tenderíamos a cofinanciar pela via dos municípios e depois abatendo o recurso para construir as 12 subestações necessárias e as 20 que precisam ser reformadas. E iria rever, de fato, repactuar com a Enel, não faria como o governo Caiaro que quer extinguir, mas repactuaria. Agora, outro ponto também seriam as energias renováveis, porque isso sim é muito decisivo. Dez segundos para as considerações finais, sete agora. Pedir um voto. Eu quero agradecer a sua atenção para comigo e dizer que é Volmir Amado 13, Lula 13. Infelizmente não deu tempo. Infelizmente, mas... Obrigado, candidato. Recado dado, obrigada. Boa noite.